Eu sei que essa novinha tá com a vida diferente É iPhone do 15, silicone botodente Eu já descobri o segredo que ela tem Se eu tivesse um desse, eu tava rico também Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, vixe, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, vixe, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, vixe, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, vixe, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu cumpri que vixe, eu tava rico, vixe, eu tava rico Se eu tivesse um desse, eu tava rico também Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, vixe, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, vixe, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, 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 vixe Vem com o Moicã, agora eu chamo ele Raul da lotação, rei da praia da baleia Segura a imersão do PC Baratadeu, empresário, bota pra arregaçar Joelso, ponteiro, hair style Vê até castreamento, dele é retina e cola Vem com o Moicã, não bota pra gerar Leque Cidês Já é sexta-feira, regulei meu paredão Mandei lavar meu carro, que hoje vai ser pressão Peguei ela em casa e levei ela pro forró Já bateu o tesão, hoje eu vou te dar um não Já é sexta-feira, regulei meu paredão Mandei lavar meu carro, que hoje vai ser pressão Peguei ela em casa e levei ela pro forró Já bateu o tesão, hoje eu vou te dar um não Chamei ela pro motel e ela disse não E veio me explicar a situação Ela gosta disso e eu me amarro Ela tem fetiche de fuder de tudo cá Ela gosta disso e eu me amarro Ela tem fetiche de fuder de tudo cá Dizem de fudendo em tudo cá Nonato, filho de Caxias Sucesso, Moicã Leque-se Deus E arregaçando tem eles hoje na garagem custom Já é sexta-feira, regulei meu paredão Mandei lavar meu carro, que hoje vai ser pressão Peguei ela em casa e levei ela pro forró Já bateu o tesão, hoje eu vou te dar um nó Já é sexta-feira, regulei meu paredão Mandei lavar meu carro, que hoje vai ser pressão Peguei ela em casa e levei ela pro forró Já bateu o tesão, hoje eu vou te dar um nó Chavei ela pro motel, que ela disse não E vem me explicar a situação Ela gosta disso e eu me amar Ela gosta disso e eu me amar Ela tem fetiche de fuder dentro do cá Ela tem fetiche de fuder dentro do cá Ela tem fetiche de fazer amor dentro do cá É divulgações, pedrave top Vem com a atualização Vem com o Moicano, vem com o Moicano Naquice Deus Ela gosta disso e eu me amarro Ela gosta disso e eu me amarro Ela tem fetiche de fuder dentro do cá Ela tem fetiche de fuder dentro do cá É quinta-feira, meia-noite tá uma sexta Nós já tá no meio do mundo pra fazer a bagaceira Hoje é dia de meter limão nas quenga Tira gosto, cumprimento, dia de arrumar problema Cachaça, kit pra matar carinho dos dentes Pra deixar feira bonita, pra brincar com a minha serpente Passar nas mesas, tomar resto de cerveja Pra fazer a bagaceira, porque hoje é sexta-feira Eu tô na porta do puteiro, lotado de rapariga Se eu entrar perco a mulher, se eu entrar vai ser delícia Na porta do puteiro, lotado de rapariga Se eu entrar perco a mulher, se eu entrar vai ser Se eu entrar eu viro bobo, cabaré vai explodir Se eu entrar eu viro bobo, cabaré vai explodir Vai ser caco de puta, tudo em cima de mim Vai ser caco de puta, tudo em cima Eu tô na porta do puteiro, lotado de rapariga Se eu entrar perco a mulher, se eu entrar vai ser delícia Na porta do ponteiro, matado de rapariga É quinta-feira, meia-noite tá uma sexta Nós já tá no meio do mundo pra fazer a bagaceira Hoje é dia de meter limão nas quente Tira posto com pimento ao dia de arrumar problema Cachaça quente pra matar carinho no rio Pra deixar feia, bonita, pra brincar com a minha serpente Passar na mesa, tomar resto de cerveja Pra fazer a putaria, porque hoje é sexta-feira Eu tô na porta do ponteiro, matado de rapariga Se eu entrar, perco a mulher, se eu entrar vai ser delícia Tô na porta do ponteiro, matado de rapariga Se eu entrar, perco a mulher Eu tô na porta do ponteiro, matado de rapariga Se eu entrar, perco a mulher Se eu entrar, vai ser delícia Na porta do ponteiro, matado de rapariga Se eu entrar, perco a mulher Se eu entrar Se eu entrar, eu viro bobo Cabaré, vai explodir Vai ser canto de puta Tudo em cima de mim Vai ser canto de puta Eu tô na porta do ponteiro, matado de rapariga Se eu entrar, perco a mulher, se eu entrar, vai ser delícia Na porta do ponteiro, matado de rapariga Se eu entrar perco a mulher, se eu entrar vai ser delícia Na porta do ponteiro, lotado de rapariga Pega fogo que amarela Na porta do ponteiro, lotado de rapariga Se eu entrar perco a mulher, se eu entrar vai ser delícia Leque-se Deus Pensa em cardíaco, é com ele que nós dizem Cabe escrito nas estrelas, esse nosso amor Foi uma cena de novela, pena que acabou Eu te dei o meu amor, te dei o meu coração Em troca recebi sua desilusão Ainda te quero Ainda te amo Tantas produtos de limpeza, o nome dele é Divan Detecateamento, alovitiricó A outra alocação, rei da pré da baleia Tava escrito nas estrelas, esse nosso amor Foi uma cena de novela, pena que acabou Leque-se Deus Eu te dei o meu amor, te dei o meu coração Em troca recebi sua desilusão Ainda te quero Ainda te amo Ainda te quero Ainda te amo Auto peça, Josimar Mecânico e funilaria com ele Gomepum Jóel Yoel Socodeiro E minha amiga Geisel Ribeira Pede pano burguê Alô, Chicão, senhor Black Cedeus Black Cedeus O nome dele é emerso no PC estourado Cairane, CRT Stories Grava, Cleitonis Dessas divulgações P-Drive Top Atualiza e agumiz Black Cedeus Black Cedeus Passei de nave e ela nem viu Na rua da água abordando fuzil Me manda um beco um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Passei de nave e ela nem viu Na rua da água abordando fuzil Me manda um beco um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Tipo Hollywood Eu e minha vida Mas eu quero tomar caramba com isso E meu filho Vamos com atualizações Montanha céu, rei do Pertal Mas eu quero tomar tomara com isso Você se sofre que eu tomar tomara com isso Campeça de ano, CD de Noem Vamos tomar, tomar tomara com isso 다른ido Na rua da água, abordando fuzil, me mama no beco, um pouco distante, me satisfaz, eu tô na onda do canque. Passei de nave, ia lá, nem viu, na rua da água, abordando fuzil, me mama no beco, um pouco distante, me satisfaz, eu tô na onda do canque. Tipo Hollywood. Júnior Costa do Rio de Janeiro. Matheus, divulgação do Quixada. Gordina, transpõe o logístico de juizão. Pensa em carra, dizem coelho, quero dizer. Black Cepers. Black Cepers. Para o Rogério, me dá uma notícia. Júnior Ereps e meu parceiro roubando. Vendo e pôr no bolo, o nome dele é chegando. Ó, no Brasil. O rei que se decide. O rei que se decide. Bem e pôr no bolo. Pôr no bolo, pôrno bolo. Pôr no bolo, pôrno bolo. Pôr no bolo, pipi, pipi, pôr no bolo. Black Cриso. É que se desce É que se desce É que se desce Por isso solte o cor Dança e dança É pra se jogar Alegria da Nádia é fazer É fazer você Water's Cap Man Water's Cap Man Pim-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-p Segura tá minha empresa Garraquinho de Pinheira e Fofão de Santinês Foi num barzinho, beira de estrada Eu não ouvi, sei lá na cachaça E foi ali, e foi ali que eu te conheci Naquice Deus 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 No, no risco é fraco Que uma novinha Que se envolveu comigo Eu disse que era casada Saí correndo com medo Me leva a pala O bicho fruto é o mi Que leva a galha No, no risco é fraco Que uma novinha Que se envolveu comigo Eu disse que era casada Saí correndo com medo Me leva a pala O bicho bruto é o mico e leva a cara Manda um abraço pro amigo índio mídia Nonato, filho de Caxias, estourado Segura joias, produções Foi no barzinho, beira de estrada Eu não fui, sei lá, na cachaça E foi ali, e foi ali que eu te conheci Fui lá, chamei pra nossa forró Pensou, negra, boca e sol Na mesa do lado a briga começou Do nada mandei embora, meu amor No risco a faca que uma novinha Sai correndo com medo de levar a cara O bicho bruto é o mico e leva a cara No risco a faca que uma novinha Que se envolver comigo não disseram casar Sai correndo com medo de levar a cara O bicho bruto é o fala e bala Eu mando um abraço pro amigo Júnior Bala Júnior C.T. de Bacabau, esse é estourado Alô, tchau aqui na mídia E o Júnior Cabilu, bota pra arregaçar Galeta do Piauí, Galeta do Maranhão G. E a galera de Canindé G. Sujetunio Vargas G. Sujetunio Vargas G. Sujetunio Vargas Jorge da Garage Custom Cordinante transforme o logístico e distribuição Fiz seu cardízeo e coelho queiro a dizia Eu tô botando é no tutão Salfoneiro puxa o fome E o povo tá dançando Botando é no tutão Salfoneiro puxa o fome Eu tô botando é no tudão, tô botando é no tudão Sanfoneiro puxa o fogo e o povo tá dançando Vaqueiro pobre apegado Puxa o fogo e sanfoneiro E que o povo tá dançando Eu tô botando é no tudão, tô botando é no tudão Sanfoneiro puxa o fogo Jonathan, Salão, Bicó, Gatinha, Sampagadão, Chinosa, Cedês Vai o Elkos, regaça o Elkos, Varedão, M4 Eu tô botando é no tudão, tô botando é no tudão Sanfoneiro puxa o fogo e o povo tá dançando Botando é no tudão, sanfoneiro puxa o fogo e... E que... Eu tô botando é no tudão, tô botando é no tudão Sanfoneiro puxa o fogo e o povo tá dançando Vaqueiro bom tá pegado e eu vou... Eu tô botando é no tudão, tô botando é no tudão Eu tô botando é no tudão, botando é no tudão Sanfoneiro puxa o fogo Puxa o crentinho, puxa o crentinho Emersonificações, Patrício Cedês Renanze atualizações, Baigô Cedês Diego Cedês do Imbuê do Norte Pedrive sopra no hotel e Adriel Jacaré gravações Montanha Céu, rei do Pedrive É o rei vida Galera do Torre em Casa Bar Bora de Marcos, Bora Zé, boa ponta pra gerar O menino de vó vai deixar vovó O menino de vó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vovó O menino de vó Vai deixar, vovó Menino de vó Vai deixar, vovó Vai deixar, vai deixar Leque Cedês Na casa de vovó Só nasci desmantelado Chegou o fim de semana Eu vou beber dobrado Vovó se preocupa Com a farra do netinho Que fica na goçada dizendo O menino de vó Vai deixar, vovó O menino de vó Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vovó O menino de vó Olha o menino de vó Vai deixar, vai deixar O nome direto é Tadeu Impressa Bora Chegui na mídia Bora Júnior Camilu Júnior CD de Bacabá Olha o menino de vó Vai deixar, vovó O menino de vó Vai deixar Bota o quê? Vai deixar, vai deixar Vai deixar Olha o menino, olha o menino Olha o menino, olha o menino Olha o menino de vó Vai deixar, vai deixar Na casa de vovó nós só nasci desmantelado Chegou fim de semana, eu vou beber dobrado Vovó se preocupa com a barra do netinho E fica na calçada dizendo O menino de bom vai deixar vovó Menino de bom Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó O menino de bom vai deixar vovó Menino de bom Vai deixar, vai deixar Júnior C.D. de Bagabau, Júnior Bala Garguinho de Pinheiros Alô Fofô de Santinês, segura Bora aí de um índia E ele não nada o filho de Caxias, estourado MEC C.D. de Bagabau, Júnior Bala Nec C.D. de Bagabau, Júnior Bala Vai construir, vai reformar É G, sujeito do Barco Não tem nem Moisés Raul da rotação, rei da pré da Valente MEC C.D. de Bagabau, Júnior Bala Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir E juro, pois não saberei viver De joelho eu pico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo Leque Cedês Leque Cedês Alô Tice, alô Rogério Demiga Cailane, DRT e Chores Romero e Chuterés De joelho eu pico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo No carnaval a piroca Vai entrar elétrica O nosso amor é que nem couro de piroca Vai e volta, vai e volta, vai e volta É rua, vai e volta O nosso amor é que nem couro Eu disse que vai e volta Vai e volta, 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 vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca Vem com o moicano Vem com o moicano Vai e volta, vai e volta Vai e volta, vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca Eu disse que vai e volta Vai e volta, vai e volta Vai e volta O nosso amor é que nem couro de piroca É o rei da vida É o rei da vida É divulgações Tem drive top Grupo atualizações Jacaré gravações Black CBS 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 Vem com o moicano Vem com o moicano Eu sei que essa novinha Tá com a vida diferente É iPhone do 15 Que não tinha ouvido Sinecone Eu já descobri O segredo que ela tem Se eu tivesse um desse Eu tava rico também Black CBS Black CBS Ah, eu cumpri que bicho Eu tava rico, bicho Eu tava rico Ah, eu cumpri que bicho Eu tava rico, eu tava rico Eu tava rico Ah, eu cumpri que bicho Eu tava rico, bicho Eu tava aí, joga a mão, joga a mão Ae, publici, bicho Eu tava aí, joga a mão Ae, publici Vem com o Moicã Patrick Cedês Black Cedês Black Cedês A outra alocação, rei da praia da baleia Sucesso Moicã O nome da música é Ah, eu cumpri aqui Black Cedês Black Cedês Eu sei que essa novinha Tá com a vida diferente É iPhone do 15 Silicone botou dentro Eu já descobri O segredo que ela tem Se eu tivesse um desse Eu tava rico também Ah, eu cumpri aqui Vixe, eu tava rico Eu tava rico Ah, eu cumpri aqui Vixe, eu tava rico Eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico Da mesma fábrica do couro de piroca Eu sei que essa novinha tá com a vida diferente É iPhone do 15, silicone bototente Eu já descobri o segredo que ela tem Se eu tivesse um desse, eu tava rico também Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, eu tava rico Ah, eu cumpri que vixe, eu tava rico, eu tava rico Bota pra arregaçar no paredão Black CDs Forró de esmateria Black CDs Bota pra adorar no paredão R, R é do sempre, porém não é R, R, o nome dele é Renan R, R é do sempre, porém não é R, R, é meu gol de Renan Esse é diferente de chorar Abra o som do porta, bala, bota, gata, brada Desce mais uma cerveja que o bicho vai Abra o som do porta, bala, bota, gata, brada Desce mais uma cerveja que o bicho Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz Pois canto tá tocando e todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz, da frente, rapaz Pois canto tá tocando e todo mundo vai Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando essa banda toca todo mundo grita Vem com o bicho Black CDs Vem com o bicho Chega, chega, chega Volta pra gerar Vai Vem com o bicho Chega, 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 chega Olha, vou te pegar e vou te levar pro meu amor Vou te fazer o Enfic até o dia amanhã O Enfic é muito bom e é fácil de aprender Vem com o bicho Que eu te ensino a Demora Enfica Derruba Enfica 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 Obrigado.